Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, a fila andou para o ex-senador Magno Malta. Ele e Vanilda Bordieri estão juntos. Foi Magno Malta o grande responsável pela eleição de sua então esposa, a deputada federal Laurietti, em 2018. A cantora gospel Vanilda Bordieri está na corrida por uma vaga na Câmara dos Vereadores na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, pelo partido Republicanos. É, aquele um ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. A artista conseguiu usar da sua influência para convencer pastores e outros cantores gospel, que fazem parte do seu ciclo de amizade, a gravarem vídeos e até a aparecerem em seus santinhos. Um dos que declararam que está junto com Vanilda Bordieri nesta corrida eleitoral, é o ex-senador Magno Malta. Embora ele não tenha conseguido a reeleição para o cargo de senador, ainda é considerado um grande puxador de votos. Foi Magno Malta o grande responsável pela eleição da sua então esposa, a deputada Laurietti, em 2018. Agora, Magno se dedica a eleger Vanilda Bordieri a uma das vagas da Câmara de Sorocaba. Magno Malta. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu comentário no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais e se inscreva no canal. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Tchau, tchau.